Cheguei, voltei, já estamos na área de peito aberto, de bem com a vida, desejando a você uma ótima quarta-feira, porque hoje é dia 26 de junho de 2019, de braços abertos, um sorriso estampado no rosto, estamos chegando na intimidade da sua telinha, o time tá desfalcado, mas olha que dupla maravilhosa aqui, Jorge Bueri, Márcio Naporte, primeiramente você Bueri, aquele abraço Bueri. Grande abraço Ferreira Neto, o pessoal de casa também, muito ruim ficar longe de vocês, ainda bem que hoje tem programa de novo, estamos nós aqui falando do futebol do Espírito Santo, beleza que o Vitória está classificado, passou para a terceira fase, já vai repetir a história do Espírito Santo no Brasileiro da Série D de 2017, e a diretoria aproveitou Ferreira, fez uma dispensa, acertando a casa, para não perder o foco do elenco. Legal Jorge Bueri, Márcio Naporte tem dois destaques, tudo bem Naporte? Tudo bem Ferreira Neto, viva o esporte, boa tarde, olá amigo de casa, meus dois destaques são, o campeonato de vigilantes, definidos, finalistas da competição, e também o encerramento, a festa de encerramento da Copa Vila Velha de Futebol Amador, um grande feito, que contou com a presença do prefeito Max Filho e do secretário Luiz Felipe. Ok, legal, nós estamos chegando no Toque Toque da Bola, no Tic Tac do Tempo, aqui você fica sabendo, se bora galera! É, torcedor amigo, depois da vitória maiúscula do time de Bento Ferreira, do linda águia, contra a equipe do Brasiliense, o Márcio Naporte esteve no aeroporto na chegada, que maravilha! Vai lá Naporte, toca essa bola aí meu irmão! A chegada dos jogadores ao aeroporto de Vitória, Eurico Salles, foi em clima de muita festa! Muito importante, fizemos uma semana boa, chegamos lá dentro do campo deles sem pomo e conseguimos sair com a classificação! Não ganhamos nada ainda, mas já fizemos aí um feito muito bacana, estamos aí no cenário do futebol capixaba numa melhor condição hoje, e eu espero que a gente possa continuar dessa forma nos próximos jogos! Falta pouco, segundo o ditado popular, faltam o que? Quatro partidas para o sonho? Falta muito, muito, porque a cada jogo parece que é uma eternidade, a cada semana que antecede a um jogo e até mesmo a partida dura uma eternidade, então é complicado, é muito difícil, a gente sabe do que a gente passou em todos os jogos, sabe das dificuldades, mas a gente vai continuar trabalhando serenamente! É, graças a Deus, fizemos um grande jogo e conseguimos esse resultado aí! E como é que é ser recebido com esse carinho aí? Ah, feliz, fiz pelo carinho, estou vendo nossa luta aí diária, é assim, assim a gente vai ser mais forte aí na competição! Segundo a torcida, você é melhor que o Lúcio, mas eu acho que a serenidade e a calma nessa hora é importante! Com certeza, o Lúcio tem uma história linda no futebol já, campeão da Copa do Mundo, penta campeão, é um respeito muito grande com ele, mas deu a vitória, deu a zaga da vitória, graças a Deus, a gente está nas oitavas dessa vez! Jorge Boeri, Márcio Laporte, chegamos agora numa fase bacana do Campeonato Brasileiro da Série D, e parabéns à equipe do Vitória, comissão técnica, torcedores e toda a diretoria lá, ô Boeri! Ô Ferreiro, o Vitória soube transformar numa situação que era desfavorável depois daquele empate, né, que ninguém gostou, no primeiro jogo, foi na casa do adversário, conseguiu taticamente se impor em duas situações, situações de ataques rápidos, a partir da posse de bola, de uma forte marcação, e também de muita bola parada, que o Vitória usou para superar o Brasiliense. Agora pega o Ituano, que é um time cascudo, que vem lutar com investimentos para o acesso na Série C do ano que vem, situação é a mesma, Ferreira, tem que fazer um bom resultado em casa, não pode perder, não pode tropeçar, para não dar adeus antes da hora. Jogo domingo às três da tarde, no Lindo Águia, com casa cheia, Laporte. Com narração emocionante de Ferreira Neto. Rapaz, eu estava no aeroporto e o passarinho falou, se Ferreira Neto vai matar a gente, pelo amor de Deus. Mas é um jogo diferente, o Ituano é um time forte, venceu o Santos esse ano por 5x0, é um time de Série A lá em São Paulo, mas eu acredito na força do elenco. O Vitória quando joga fora de casa, joga muito bem, joga fechadinho e sabe não tomar gols. Então se vencer em casa, a possibilidade da Vitória passar de fase será muito grande. Jorge Boeri, passar o rodo lá no Vitória, rapaz, o que aconteceu? Ferreira, o técnico tem que estar de olho no time, o jogador tem que estar focado e a diretoria muito atenta, com um olho no padre e outro na missa. Alguns jogadores que na avaliação da diretoria pisaram na bola, foram liberados por, teoricamente, questões técnicas de rendimento. Não vinham rendendo o que o clube esperava. Caso do Vitinho Costa, que curiosamente foi o craque do campeonato, capixava pelo Real Noroeste. E do Bruno Alves, um atacante que não faz gol. Diego Neves, em uma outra situação, já havia sido liberado. Agora, Ferreira, às vezes você contrata jogador com toda uma estirpe, todo um elã, e esse cara não corresponde. Às vezes, porque não é verdadeiramente profissional. São muitos os assuntos, a gente não tem uma prova cabal para falar aqui, mas a situação fora de campo pesou muito para a liberação do Vitinho e do Bruno Alves. É, rapaz, é lamentável por todos os aspectos. Tem alguma consideração a fazer, Laporte? O Vitinho, por ter jogado no futebol amador, com um salário de 4 mil reais, não poderia estar jogando no futebol amador, não. Um time com acesso, passando para acesso, melhor jogador do campeonato, eu achei lamentável. O Bruno, pelo fato de não ter feito gols, e artilheiro, vive de gol, não fez gol, passa a fundo. Ô, Maçolaporte, vamos falar do campeonato dos vigilantes que está bombando gerar o sucesso total. Sucesso total, Ferreirinha, chama a matéria. Vamos nessa. Plantão 2 e CI2 se enfrentaram. Os gols da vitória do plantão foram marcados por Flávio, Ramon, Diogo, Sidney e Williams. Descontando Alex para o CI2. Plantão 2, na final do campeonato de vigilantes 2019. Nosso time jogou com companheirismo, jogamos com seriedade, foco no jogo, dando o melhor de nós. Mas jogo é jogado. Um ganha, uns ganham e outros perdem. Mas o importante é que nós não desistimos. O campeonato desse aí, bem organizado aí, até melhor do que a gente jogou aí o capixabão. E graças a Deus os gols saindo. A gente conseguiu chegar na final aí junto com a plantão 1. E está tudo em casa. Agora quem ganhar, a plantão é campeã. Na outra partida, plantão 1 e SVA fizeram uma partida emocionante pela semifinal do campeonato de vigilantes. Elinho abriu o placar neste golaço. 1 a 0, plantão. Emerson empatou. 1 a 1. O artineiro Fabrício virou. 2 a 1, SVA. Eduardo deixou tudo igual. 2 a 2. Breno marcou da virada. 3 a 2, plantão. Fabrício empatou nesta cobrança de churralte 3 a 3. E a decisão foi para os pênaltis. Muitas emoções. Suell abriu o placar com categoria. Elinho empata. O goleiro do plantão defende. Mais um pênalti desperdiçado. Na última cobrança, Marcos Roberto Pantera fez o gol que colocou a equipe do plantão na grande final. Um jogo digno, né? Até mesmo de uma final. 3 a 3. Um jogão. O time deles também muito bom. Mas no final prevaleceu ali. A experiência, né? No finalzinho ali. Quanto sobrou para mim para o pênalti ali. Eu já sabia que ia fazer o gol. Estava confiante. Sua menina pediu, né? Hoje eu pude presentear ela com esse gol para levar o time à final. Hoje chegamos, felizmente, a jogar com o plantão 3 a 3. Mas, felizmente, fomos eliminar nos pênaltis. Mas sabendo que o sindicato, os proporcionantes, maravilhoso campeonato. E vocês com apoio da Band TV Capixaba. Ô, Márcio Laporte, que bacana esse torneio dos vigilantes, hein? É, rapaz. E deu plantão 1 e 2 na final. Incrível, né? Os dois melhores times da competição estão na grande final. Não nesse final de semana, mas sim no outro fim de semana. Agora vamos aos destaques para o segundo tempo do nosso programa. Jorge Boeri diz pra gente aí, Boeri. Ferreira, essa fonte inesgotável que é o futebol capixaba de base, produz agora o goleiro da seleção brasileira sub-17. Já está treinando na Granja Comari. É, o Espírito Santo verdadeiramente é um celeiro de atletas, viu? Em todas as modalidades esportivas. Seja no amador ou no profissional. Laporte, você na bola. Com a presença do prefeito Max Filho, aconteceu a festa de encerramento da Copa Vila Velha de futebol amador. Voltamos daqui a pouquinho no Toque Toque da Bola e no Tic Tac do Tempo. Até já, galera!